O Dandelion Wine quando ele veio visitar-me em Niue. Deve ser dito que o suor do suor da terra de pastores é muito melhor do que o suor do suor do suor do suor do suor do suor. Quatro! Obrigado! Boba, pegue-se! Com o vento! Eu vou nos proteger! Pronto. Já limpei tudo. Tem um negócio para cozinhar aqui. Vamos dar uma fortalecida na comida. Tem um alimento que aumenta o voo de velocidade. E eu ainda estou com ele ainda. Esse supo parece que poderia ser usado como proteção de hidro. Vamos fechar e começar o nosso experimento. Estamos prontos para ir. Paimon vai ajudar a lembrar que um dos três é o que. Usa o Pyro para continuar fazendo o pão mais frio até conseguir os resultados que precisamos. Mr. Zhongli disse que os mais brilhantes e mais brilhantes são as orcas, o melhor é. Então, pregunte a atenção. Usa o alimento Pyro para acender o pão dele. Beleza. Vamos dar um turbo nele. A Cão de Sol. A Cão de Sol está empruntos do primeiro. A Cão de Sol. A Cão de Sol está nos emplazando a cerca. Eles tentaram encontrar a corte? São tão barriga amigos. Vamos cuidar deles e continuando de novo. Mãe Mara de me atrapalhar Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Opa! Pegue-a-la! Oh! Essa é brilhante! Muito brilhante! Aqui foi o terceiro noctil, Lucas Jade, não é? Você era muito brilhante do que o resto. Vamos lá com essa! Vamos lá para a Jane Mystery para comprar uma jade, não é? Será que a gente consegue pegar essa ali? Retorna ao Porto de Lua enquanto o Chihuahua. Só para retornar agora. Será que tem alguma coisa ali? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que nos aguarda. Não tem nada não. São só soldados. Vamos lá, ele vai dizer o que a gente tem que fazer. Vamos ver o que você fez. Vamos lá! 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 O que é que está aqui? E temos aqui a batata, já sei, vou comprar logo a batata, cebola e cenoura. Vai fazer mais desse daí. E a coisa eu compro lá em Munster, lá também tem cenoura. Não é, aqui não tem não. A hora da pedra. Agora vou ter que falar com o cara da pedra, se nem com a mulher. Ok. A hora da pedra. Não, não foi aquela. A Minha lembrou que não era muito brilhante. Pensar mais mais. O que você tem? Não, não foi. Pensar mais. Não foi. Pensar mais. Não foi. Pensar mais. Não foi. Pensar mais. Pensar mais. Exatamente. O que você precisa? Hum. Eu acho que não seria difícil dizer para te dizer. Parting? Oh, é difícil acreditar. Mesmo que o mistério de jade está em descanso, nós... É dito que quando o Senhor perdeu seu caminho, enquanto indo incognito na cidade, 200... Alas. Alas. Tudo deve passar. Você é certeza? Você não queria mesmo nos dar um pouco antes. Se não, por nossa proteção, essa cidade não existiria como agora. Não pode ganhar dinheiro por essa coisa. Eu tenho certeza que Rex Lapis vai te sentir. Nas mãos segredos da comida de cheesão, e bom... Ok. Obrigado, meus amigos. O que está comigo? Agora que nós fizemos a escolha, vamos tomar isso... Ei, espera um minuto. Ele disse que era meio preço, não que... Oh, certo. Desculpe. Deve ter esquecido de fazer isso também. Deixa eu ver. Como eu pensava, eu não trouxe nenhum. O que? Mora. Minha desculpação. Outro de minha parte. Oh, isso não vai fazer. Isso não é uma coisa pequena. Isso é uma desculpação. Tenha uma olhada. Olhe... Está tudo bem. Só o suficiente para uma hora... Bem, então, está terminado. Vamos levar essa jade para Yu Jing Terrace. É onde nós planejamos manter o direito. Olha você, que todo mundo torna. Você não fez um único morro. Eu vou fazer o meu melhor. Você vai ter minhas graças. Deleza. Colocaram as jade. Agora vamos vir aqui. Não dá não? Vai comprar? Que droga. Ai... Vou ver o corpo, então. Está tudo bem. Está tudo bem? Vamos vir aqui. Não há. Esqueira? Como. Não há. É mesmo que! Ah, eu sei... 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 Ah... Ah, eu sei... 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 Ah... Ah... Ah, eu sei... Ah... Ah, eu sei... Ah... Ah, eu sei... Ah...